Oi minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu queria que tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é domingo, dia 31 de outubro, acho que já é 1h30 da tarde por aí. Acordei faz pouco tempo, vocês estão percebendo pela minha cara inchada. Mas tá valendo, né, que é domingo, podemos aí dormir até mais tarde. Eu vou gravar um vlog do meu dia de hoje, na verdade da metade do meu domingo, porque já tá de tarde, né, organizando algumas coisas aqui em casa, colocando mesmo o que tá fora no lugar pra começar a semana mais tranquila. Vou ver se eu faço uma gelatina, que eu amo fazer uma gelatina e comer gelada, com leite condensado por cima, minha gente, eu nem acabo. Tá? E vocês vão acompanhar tudo, curtam bastante o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e me seguem lá na minha rede social, que é o Instagram. Beleza? Então eu vou agilizar aqui que eu preciso colocar um feijão, que eu fiz ontem, acabei de esquentar, colocar nos potinhos pra depois levar pra geladeira. Eu já levo pra geladeira ele temperado, que facilita muito mais o meu dia. Quando eu vou esquentar ele, tiro da geladeira, do congelador, uns minutos antes, coloco pra esquentar e já tá todo temperadinho, não perdo o sabor, já tô só um pouquinho de coentinha. Certo? Então, simbora aí, passei assim o vídeo comigo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 desfriar. Fechei o fogão, coloquei esse paninho que eu recebi lá da Josi Tapetes. Olha só que lindinho. Ai, gente, é mosca, viu? A casa é toda limpinha, mas as moscas permanecem, é impressionante. Aí passei um mop pela casa, ó, toda limpinha. Arrumei ali o sofá. Essa semana eu vou trocar essas capas de almoçada, que já tá precisando. Abasteci os, como é que fala? Os potinhos de biscoito, ó. Coloquei de morango e chocolate. Passei um paninho aqui bem rápido. Ajeitei minha cortina. Arrumei ela, mas vocês me perguntam de onde é a minha cortina. É lá da Bela Janela. Deixa eu vir pra cá mais, pra vocês verem melhor. Ó, é lá da Bela Janela. Ela tem 5,40 de largura e 2,50, se eu não me engano, de comprimento. É desse jeito, muito lindo. Agora vou borrifar esse bom ar aqui da noviço, ó. Finalizar, né? Deixa a casa toda cheirosinha. E vou passar na minha janela, que eu não passei, eu acho. Nem lembro se eu passei, mas eu não passei não, porque tá suja. É, esses panos umedecidos da segue sempre que tá com as manchas. Eu acho que eu não passei não, porque tá suja. Ó, não dá pra vocês verem muito bem. Não dá. Deixa eu ver aqui se tá assim. Ai, gente, não dá. Tá toda suja, manchadinha. Deixa eu ver se essa aqui dá. Dá pra vocês verem. Acho que não, né? Ó, deixa eu focar. Focou, tá vendo? Com as manchinhas que a água bate no muro e bate na minha janela, você fica com essa mancha. Aí eu vou usar esses... Ui, foca. Focou. Esses panos umedecidos da serve sempre. Pra limpar ali bem rapidinho. E pronto, já terminei minha organização. O banheiro também tá limpinho. Mostrei bem rápido pra vocês. Tá tudo organizado. Música 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 Pronto, minha gente. Agora eu tô fechando aqui, ó. As cortinas pra ficar tudo mais escurinho. Já limpei a janela, já organizei a casa. Agora eu vou assistir uma série na Netflix. Atenção. Que se chama Sintonia. Ela é brasileira e eu tô simplesmente viciada. Segunda temporada eu assisti tudo. Eu nem sei quando foi que lançou a primeira temporada, minha gente. Fazia muito tempo. Acho que foi em 2019, se brincar. E ficou sem lançar a segunda, né? Depois de não sei quantos anos foi que lançaram. Ai, a pessoa tá aqui, né? Adoro assistir. Então, aproveitar que tá tudo organizado. Bom. E vou assistir ela. Tá bom? Eu ia fazer até a gelatina. Mas deu preguiça. Vou deixar pra fazer mais tarde pra iniciar a semana aí com a sobremesazinha. Super simples, né? Mais gostosa. Pra comermos aí durante a semana. Música 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 Voltei, minha gente. Hoje já é outro dia. Comecei a gravar esse vídeo ontem, no domingo e hoje já é segunda-feira. Não gravei muita coisa porque não tinha muito o que mostrar. Aí depois que eu assisti um pouco da série, eu fui lá pra minha mãe, né? Fiquei com as minhas irmãs, meu sobrinho, Larvinha. E voltei pra casa e de novo terminando de assistir a série. Né? Terminei de assistir ela ontem, né? Que é citonei. Assisti a segunda temporada completa. Só terminei já. Tô louca que lancem a terceira temporada. Então, pra o vídeo de ontem não ficar tão curto, hoje eu vou lavar o meu tapete peludo, que é aquele da sala. Que o meu sobrinho acabou gofando nele. Então, eu vou lavar e vou mostrar pra vocês que de vez em quando surgem algumas perguntas, né? Vocês falando como é que eu lavo o meu tapete. Então, eu vou mostrar, né? Pra no fim finalizar esse vídeo. Beleza? Beleza? Então, deixa eu colocar vocês aqui no cantinho pra mostrar como é que eu coloco ele dentro do tanquinho. Ó, pessoal. Eu coloco ele assim, né? Eu dobro ele ao contrário, dessa forma aqui e coloco no tanquinho. Eu lavo ele com sabão em pó, mas você também pode estar usando o sabão líquido, tá? Vou colocar aqui pra encher. Já mostro pra vocês. Ó, pessoal. Eu coloquei aqui já pra lavar junto com outros tapetes que também tava susco, esses daqui, ó. Eu deixo encher, né? Jogo sabão em pó normal. Lava normalmente. Coloco na lavagem mais pesada, de 28 minutos. Depois coloco pra centrifugar, né? Que sai quase seco. E levo pra ele secar, finalizar, né? Na sombra. Não coloco no sol, pra não danificar meu tapete. Há muito tempo que eu lavo assim. Antes eu lavava na máquina, agora eu lavo no tanquinho. Que, inclusive, eu acho que fica, né? Muito mais limpo. A lavagem é mais bem feita. Então, fica aí essa dica pra vocês. E eu coloco também a água do amaciante, que é pra deixar os pelos mais macios. Às vezes, quando eu coloco no varal, eu passo uma escovinha pra soltar esses pelinhos que acabam ficando grudados, né? E o tapete fica feinho. Eu tenho esse tapete desde o mês de dezembro. E até então, eu faço a lavagem dele desse jeito. Nunca deu problema até o momento. Tá bom? E fica aí, ó, muito limpinho. Né? Essa dica aí pra vocês. Espero que vocês gostem, tá? Olha, meninas, como ficou o tapete. Já tá lavado aqui, ó. Tá vendo? Os pelos bem macios. Depois eu passo uma escovinha pra soltar, porque acaba ficando assim junto. Depois de um tempo. Zoada assim de moto é porque eu tô... Coloquei pra secar aqui do lado de casa, no openzinho, ó. Que tá uma bagunça. Meu sogro reformou recentemente. Deixa eu vir pra cá pra mostrar pra vocês. Ó, tava... Era dessas telhas aqui de brasilite. Aí ele foi... Aproveitou as telhas que sobrou do telhado aqui de casa, que a gente trocou tudo, né? Madeira e telha. Então, aproveitou a madeira e a telha antiga e fez isso aqui. Mas pode ver, ó. Tá tudo pra limpar dessa aqui, que ele reformou isso aqui recentemente. Depois eu mostro pra vocês, tá? Essa parte aqui é minha e do meu esposo. Mas pra cá é da minha sogra. Por isso que não mexemos muito, né? É tudo quintal. É tudo da família. Enfim, tá aqui secando. Ó, cheiroso, macio. Podem lavar desse jeito que não dá erro, tá bom? Então é isso, minha gente. Vou me despedir de vocês, né? Eu creio que o vídeo ficou um pouquinho curto. Mas eu quero muito editar pra liberar ainda hoje, nessa segunda-feira. Se eu não conseguir, eu libero amanhã o feriado. Mas ao menos eu já quero gerar outro tipo de conteúdo pra vocês. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bem simplesinho aí. Juntei dois dias, um pedaço de cada dia. Tá bom? Pra não deixar de estar postando vídeo pra vocês. Então me sigam nas minhas redes sociais, que é o Kawaii, o Instagram e o TikTok. Tudo linkado aqui embaixo, no card de informações. Tá bom? Curtam o vídeo pra me ajudar. Compartilhem com quem também gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e vem fazer parte dessa família também. Um beijo no coração de vocês. Um ótimo feriado. E até o próximo vídeo. Tchau!